Pais e professores com depressão, escondidos sem nenhuma razão. Eu sou o professor Jack Lima e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal Dicionário de Ritmo e para o Sistema Musical Definitivo em geral, Instagram, Facebook e tudo mais. Se você ainda não conhece o canal, inscreva-se e entre em contato comigo aí para a gente falar a respeito dessa tal depressão, né? Que eu tenho estudado muito, falado com muitas pessoas, falado a respeito e provado por A mais B que, na verdade, é só um problema de código, né? É um código mal feito, ou seja, a gente vem com a influência, aquela influência maligna, pesada e acaba atrapalhando o funcionamento do cérebro, né? Porque a única coisa que a gente tem no corpo, que é mais importante de tudo, todos os componentes, é a cabeça, é só ela que a gente tem, pessoal, só. E ela é um simples sisteminha que você programa, é como se fosse um computador. Eu falo isso, obviamente, com conhecimento de causa. Sou programador há mais de 12 anos, né? Programo máquinas em várias linguagens, todas as linguagens são iguais, né? E em breve também farei vídeos explicando como funciona a linguagem de computador, porque daí a pessoa consegue entender como funciona o cérebro e acaba esse mistério, né? Que eu tenho falado aí até contra a medicina, a neurociência, que vive estudando o cérebro com ressonância magnética. Onde já se viu isso? O cérebro é um simples sistema, né? Super poderoso. Um simples sistema, porém super poderoso, né? Muito mais que um computador. O computador consegue, por exemplo, fazer uma soma rápida de qualquer número ou divisão, enquanto que a mente vai ficar para trás para somar, né? Mas a mente é capaz de criar o computador e criar o algoritmo para fazer a soma. Então o mais importante somos nós, né? E não a velocidade. A mesma coisa acontece com a música, né? O pessoal fica escondido atrás da harmonia e esquece a melodia. Então acaba dando valor para uma coisa que, na verdade, está deixando as pessoas escondidas, né? E abrir esse vídeo, obviamente, falando aí dos pais e professores com depressão. Porque é isso que a gente vê. A criança, você já viu criança com depressão? Não. Você já viu computador com depressão? Não. Assim, logicamente, não tem como. Por quê? Porque é um código, pessoal. Porque se fosse nativo, a pessoa já nasceria deprimida. Se fosse uma coisa natural, o computador seria deprimido. Você já viu um computador com depressão? De repente ele não quer fazer mais nada, eu escrevo uma linha de código para ele lá, variável A mais variável B, ele fala assim, Não, hoje eu não quero fazer, porque eu já estou deprimido, eu não estou bem, vamos deixar para amanhã. Ah, eu não quero mais fazer isso. Você já viu algum computador fazer isso? Jamais. E você já viu alguma criança não querer brincar, não querer viver? Lógico que não existe. Então é código, pessoal. É código. Código mal programado. Ou seja, tudo que a gente faz de forma má programada ali no computador, ele trava. Ele trava de uma forma que você parece que a máquina não vai de jeito nenhum. E é a mesma coisa com a nossa cabeça. E quando você faz um código limpinho, bonito ali, pum, ele faz assim, parece que ele está voando, ele está livre. Por isso que é a liberdade, da asas, o código bem limpo. A mesma coisa acontece com a nossa mente. Então a coisa da depressão, ansiedade, tudo mais, é coisa do código. Código mal feito. E como que a gente percebe isso? Já falei em vídeos anteriores e tudo mais, que a gente percebe através da fala. Se você fala, você está perfeito. Porque para falar, o sistema operacional mental tem que estar em dia. Jamais você consegue falar em um idioma se a mente não estiver em dia. Contanto que quando acontece um acidente ou coisa assim, a primeira coisa aqui, pergunta a pessoa, a vítima, que dia é hoje? Qual é o seu nome? Ou seja, se a pessoa é capaz de responder, ela está perfeita. Qualquer linha, qualquer bom dia, boa tarde que você fale, a sua mente tem que estar em pleno funcionamento. Porque não tem como ligar um negocinho só para falar. Ele liga todo o sistema, liga tudo. Por isso que eu vou ensinar a programação em breve nos vídeos, para mostrar que, para você fazer uma soma de um número mais um outro número, de dois números inteiros, por exemplo, nossa, você tem que declarar uma variável ou criar uma função. É um monte de detalhes que está rodando por trás para a máquina poder somar. Não é simples, é a mesma coisa com a nossa mente. Então não há problema nenhum com a mente. A não ser, obviamente, como eu já falei em vídeos anteriores, voltando a frisar aqui, que a pessoa, obviamente, notavelmente, seja ou nasça com algum problema realmente. Ela não fala. Ela tem realmente problemas visíveis, notáveis. Aí sim, é claro. Ou danificou algum componente do corpo, que porventura veio a acontecer. Às vezes, devido a um acidente, devido a qualquer outra coisa, pode ser que você danifique o seu componente mental. Mas isso vai ser notável, pum, de cara. É igual ao computador mesmo. Você apertou o on-off, pum, não funcionou, alguma coisa está errada, pum, com o sistema. Então você já vai lá no diagnóstico, pum, resolve. Então o sistema musical definitivo é exatamente isso. É um diagnóstico preciso, 100% de, assim, não tem como dar errado. 100% de aprovação mesmo. Porque é através da lógica, pessoal. A mente, ela não pode estar com problema. E eu vejo muito isso na parte do ensino, por exemplo. As crianças sofrem muito porque os pais estão... Por que eu digo que pais e professores com depressão e ao mesmo tempo eu digo que não existe a depressão? Eu estou dizendo que a depressão, na verdade, é um código mal colocado ali. Na verdade, então, é isso. Existe a depressão? Existe se formos ver dessa forma. É uma programação errada. A pessoa está querendo algo que, na verdade, ela não está vendo. A pessoa está fazendo algo que, na verdade, ela não está podendo fazer. Então, às vezes, a pessoa compra um negócio sem poder comprar, sem ter o dinheiro. Às vezes, ela atinge um negócio sem estar preparada para atingir aquilo, principalmente na mídia. Às vezes, uma pessoa vai para a televisão ou grava um disco e tudo mais, faz um AOE, escreve um livro, mas ela não está preparada ainda para aquilo. Ela fez meio que uma sorte. De repente, ah, preciso fazer algo para sair desse momento que eu estou. Disseram que eu tenho que fazer algo, mesmo que esse algo faz do nada. Ou seja, aquela coisa do improviso, como eu digo, não é sempre. Então, quer dizer que a pessoa faz algo errado, sabendo que está errado. É óbvio que o resultado não vai ser outra coisa, a não ser um resultado totalmente nada a ver. Não vai ser esperado. E aí, a pessoa se frustra, né? Ela vai falar, eu estou com depressão. Então, o que é depressão, na verdade? Código errado. E aqui, nos termos de cada infinitivo, a gente tem como diagnosticar isso. Existe um processo que eu faço, super simples, que verifica a sua mente. E a mente não mente. Então, não existe esse negócio de você falar que você está mal e tudo mais, que você está precisando de medicação e tudo mais. Porque você está falando, a não ser que você não estivesse falando. Se eu falo, bom dia, tudo bem? E você não me responde, fica olhando para baixo ou totalmente paralisado. Aí sim, realmente você não está recebendo informações no seu sistema e não está retornando. Aí, tudo bem. E por que eu disse, então, pais e professores com depressão? Os professores continuam ensinando ser breve e mínima, ser mínima colcheia para as crianças, meu Deus do céu. Não se ensina teoria musical, pessoal. Abandone a teoria tradicional completa. A teoria não funciona. Alguma criança aprendeu teoria para falar? Não. Ela aprendeu com alguém que sabe. Então, quando a criança desenvolve um instrumento, é porque tem um pai por trás. Eu já descobri muito isso aí, porque eu lido muitas crianças com muita gente malanda nesse mundo todo aí. e é os pais que estão por trás. E aí jogam a coisa para a criança. Não, a minha criança está desenvolvendo, está dando super bem, né? No instrumento, no piano e tudo mais. Mas o pai está por trás. Então, isso é um problema sério, porque a criança não pode receber informação do pai simplesmente. Ele tem que ter um professor. Um professor tem que ter uma lógica para a aprendizagem. Não pode simplesmente empurrar o negócio para a criança, porque a criança ainda não tem autonomia para saber o que está sendo passado para ela. Então, se você deixa somente ela aprender do jeito tradicional, ela está danificando o seu código, que com certeza no futuro vai ter um resultado complicado. E esse resultado é desistência. Ela vai desistir. Ou vai ver que é verdade e vai culpar você, pai, que está passando essa informação errada. Você, professor. Porque o professor e pai, na verdade, eles são a mesma coisa. O professor é como se fosse um pai do aluno, vamos dizer assim. Então, tem que ter muito cuidado. Então, os professores continuam ensinando teoria tradicional, ou seja, entram no que eu chamo de loop inconsciente. O que é um loop? No computador a gente faz um loop, né? Fica rodando no mesmo lugar. Dependendo do código que você faz ali, o computador trava, não encontra saída. E a mesma coisa acontece com a nossa mente. Você entra num loop inconsciente. Inconsciente por quê? Se fosse de forma consciente, você não entraria numa enrascada, né? Você não entraria numa rua que você não conhece. Então, você sempre entra no local que você conhece. Jamais no que você desconhece. Então, por isso que é um loop inconsciente. E os professores estão no loop inconsciente, ensinando teoria tradicional, ensinando teoria tradicional. O meu método. E não existe o meu método, pessoal. Existe a lógica com 2 mais 2, 4. Todo mundo não fala português do mesmo jeito? Então, porque todos aprendem com a lógica. Ah, mas a criança, ela nasce e se vira, aprende sozinha. Lógico que não, pessoal. A criança não tem autonomia nenhuma. São os pais, os parentes, os professores que ensinam. As crianças não aprendem a falar sozinhas. Aí as pessoas dizem, Ah, você viu? O americano nasce, 3 anos está falando em inglês. Em brasileiro, não. Não é lógico, pessoal. Lá a pessoa nasce, o pai é inglesa, a mãe é inglesa. Então, os parentes, então está ensinando tudo para os filhos. Então, tudo é ensinado desde a barriga da mãe. Desde que nasce, desde a barriga da mãe. Ali já está aprendendo tudo, já está colhendo todas as informações. Então, eu canso de falar. Professores ensinando teoria para os filhos ou para os alunos totalmente errado. Ensinem só a fazer um som. Então, ensine a tocar música normal sem dizer, Ah, isso aqui é rock, isso aqui é 4x4, isso aqui é colcheira. Está tudo errado isso, pessoal. E isso só traz problemas lá no futuro. E é o que mais acontece. As pessoas que mais me procuram, todas elas são unânimes em dizer, Professor, eu estou cansado. Eu preciso entender o que eu estou fazendo. Já estudei métodos e métodos e métodos e cursos e cursos e cursos. E até penso que sou incapaz de aprender. É esse o maior problema. Então, quando você coloca o seu filho na escola para aprender música, Ele vai sair totalmente danificado, Porque ele está sendo programado com coisas do tradicional. Agora, aquele que só faz um som, por exemplo, Eu quero ensinar, você pode ensinar. Inclusive, aqui no sistema musical definitivo, Você passa por um filtro e pode passar a ensinar corretamente. Vários professores ensinam através do SMD e estão todos contentes. Porque vão passar a verdade. É isso que é legal. Você quer ensinar? Você pode ensinar. Mas não ensine com teoria tradicional. A teoria tradicional já vem falando há anos que ela não funciona. Ela não funciona porque a pessoa finge que está lendo, Finge que está tocando, entendendo, Finge tudo, mas está tudo errado. Então, tem que se preocupar com isso. Porque se você não se preocupar com isso, Você não vai gerar conexão com as pessoas. Vai ficar uma pessoa desconectada. E vai ficar presa através da harmonia. Presa através de conceitos que não funcionam. Então, isso só prejudica o mercado. Prejudica você mesmo. Prejudicando você, você prejudica os seus parentes, os seus alunos. Prejudica todo mundo. Então, você tem que ser aberto à novidade, à tecnologia. Então, é isso, pessoal. Eu acho que esse vídeo vem aí trazer mais um assunto pesado, Mas vem, obviamente, dizer que mudar de perspectiva Só permite que você acesse outras coisas, você vê outras coisas. Então, é preciso mudar de perspectiva. Eu fico só olhando para cá e esqueço que para lá também tem coisas. Tem N coisas para trás, para frente, dos quatro lados. Então, não adianta olhar de um lado só. E o outro, não adianta defender teoria tradicional, Porque teoria tradicional não tem dono. Quem é dono da teoria tradicional? A teoria tradicional é empírica e subjetiva. E não adianta defender professores também. Ah, mas o meu professor disse que a teoria tradicional Ela veio, trouxe há 500 anos aí, está funcionando. Não está funcionando, não. Bábia, Tom, Chopin, todos tocavam a raça Por meio da subjetividade, do empirismo. Porque se eles fossem corretos, eles já teriam falado dessa forma. A música é o idioma matriz. Aprendam da mesma forma que aprendem português. Pronto, todo mundo saberia. Todo mundo saberia o que é em tempo real. Entenderam? Então, é simples. Então, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Apresente aí para o pessoal. Porque realmente estamos num mundo depressivo. Que, na verdade, nada mais é do que código mal programado. E o que você faz com código mal programado? Você revisita ele e ordena ele. Coordena. Ou seja, organiza. Organização é a chave. Organizou o código, ele vai rodar bonitinho. E todo mundo vai perceber. Então, é isso, pessoal. Mais uma vez. Obrigado. Até o próximo vídeo. Um abraço. E aí